Oferta da semana, e oferta da semana a gente vai trazer hoje não um produto da loja, mas sim uma oportunidade para vocês que são moradores aqui perto da região. O proprietário é de Sertãozinho, alguém aí de Sertãozinho às vezes vai se identificar, né? E o pessoal de Ribeirão Preto, Rio Preto, Barretos, é uma oportunidade. Uma casa super bacana, né? No condomínio Aldeia do Vale, que fica a dois minutos do centro de planura. Você vai a pé e com muita qualidade nessa construção, muita segurança. De cara, vocês já verem o portão com concertina, né? Muito bem feito. A gente vai deixar bem claro que por motivos de saúde, esse morador aqui, esse morador não, esse dono desse rancho que ele usava para pescar, ele não vem há vários meses, né? Devido à pandemia e motivo de saúde, ele também o motivo às vezes que ele também está botando esse imóvel à venda, que vai estar aí na descrição, o nome dele, o contato telefônico, o WhatsApp, ele vai passar o preço, é negociação direto com o dono, não tem atravessador, né? Aqui a gente está só fazendo um serviço para vocês e para ele e para crescer o turismo na nossa cidade, né? Então vamos aí adentrar a casa. A casa muito bem feita, lembrando mais uma vez que está sujo, viu gente? Porque ele veio e passou na loja, pediu para eu fazer essa gentileza aí de estar colocando em nosso canal aí uma oportunidade que às vezes alguém vai abraçar, que gosta da região, gosta de pescaria aqui em planura, nós aqui contamos com uma área, né? De lazer, né? Aqui está o mato, ele vai capinar tudo, vai deixar tudo certinho, né? Tem um quartinho de dispensa ali, tem uma garagem aqui que vai caber três, dois a três carros ou uma caminhonete e um carro, né? Aqui nós vamos ter bem arejada, viu? Ó, material de primeira, né? Forrado, telhado todo forrado, a casa é batida, laje, né? Aqui na frente nós já estamos na sala, toda com gesso. Lembrando que as coisas pessoais ele vai retirar, né? Que são coisas pessoais dele, mas artigos como geladeira, fogão que está embutido, né? Ele vai deixar esse tudo, é como se fosse uma por camas, né? Ar-condicionados, ele vai deixar tudo, tá gente? Aí, para começar aqui temos a sala, tem uma cozinha aqui, bem espaçosa, bem dividida, né? Com a bancada legal, geladeira. Aqui saindo aqui tem uma área de um lavável, né? Para estender roupa, um tanque, não tem o tanque, mas já está com as instalações tudo para colocar um tanque, um lugar para colocar umas tralhas de pesca, né? É um corredor, na verdade, que sai lá na frente. E, ó, ar-condicionado fica também na sala. São três quartos. Outro quarto muito bem montado. A cama fica. Alguns utensílios pessoais ele retira. A cama fica. Olha aí a pintura, tudo intacto, tudo novinho. Foi usado pouquíssimas vezes, né? Todo com acabamento de gesso, portas excelentes, né? Aqui nós vamos no banheiro social. Banheiro social super espaçoso. E fez para ele, né? E por motivo de saúde ele agora não está podendo vir mais muito e está dispondo, né? Outro quarto, né? Que não é o de casal, né? O quarto que não é suíte. Perdoem. A cama fica também, colchão fica, tá? Janela. Vamos aqui agora para a suíte, né? Muito espaçosa, muito chique. Lembrando que a televisão vai. Cama fica, armário fica. O ar-condicionado fica, né? E isso aí também vocês podem negociar. Aqui saída para um jardim de inverno, como se fosse um jardim de inverno no quarto, né? Pode fechar aqui. Pode fechar tudo para escurecer. E uma suíte com um banheiro muito espaçoso e muito bacana. Tudo bem acabado, né? Lembrando que os chuveiros ficam. Essas coisas todas do mobiliário da casa pesado ficam. E a cama aqui também fica, né? E é isso aí. Uma super... É uma casa, né? Não é nem um rancho, a gente pode falar. Muito bem feito, né? Todo batido large, com acabamento de gesso, com lâmpadas embutidas. Esse armário aqui todo pronto na sala, né? E bem espaçoso aqui para guardar seus carros com a área de lazer legal, né? Fica a dica aí, né? A gente está dando um feedback que é a pessoa idônea. Está o nome e a descrição aí. Ele... Negociação direta, né? Não tem corretor, não tem nada. Às vezes você consegue aí um super desconto e um preço legal. Beleza? Oferta da semana, volta na outra semana, se Deus quiser. Hoje trazendo um imóvel em planura que está na hora de você aproveitar, né? Essa oportunidade. Não deixe passar. Você que tem condições, não deixe de passar essa oportunidade. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!